Música de introdução Fala Joss, beleza? Aqui em Fala Rodrigo C, todos bem vindos ao canal Rodrigo Gamer Galera, tá fazendo um vídeo especial, hoje tá fazendo Brock Stark, assim que soleta, mas não... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Não, tá aparecendo na tela aí, que faz tempe que eu não jogando, tá com o canal Aí resolvi trazer e modo de, tô jogando aqui galera, é senhor das armas Beleza, quem não sabe, sai matando, aí vai subindo aquelas barrinhas azulíssimas ali, ó Mas vai trocando de arma Beleza, tá sabendo legal Então bora lá galera, bora lá, vê como eu consigo fazer aqui Achei algum nego aqui, ó Tem gente bastante na sala Ai! Nossa! Meu Deus do céu, que tiro aí, isso é até uma brinda aqui, tá brinda, morreu Tem cara aqui meio escondido Isso! Ah, mano, mentira! Minha assistência Eita, pô, menina vai me matar Aí, matei a mina, mas o cara matou pelas costas É costinha mesmo, viu De novo matei ela, ô meu Deus do céu Olha lá, apareceu, olha lá, agora eu morro Agora eu morro Olha isso, fez chance Tô quase trocando de arma já galera Eita, pô, tá correndo, tá correndo, pô Nossa, esse cara saiu Não sei Porra Caralho Caraca Caraca Ah, preciso trocar de arma logo, mano Os cara já tocou com arma forte, mano Tô meio atrasado aqui já Olha lá Ah Olha lá, olha aí É só, rapaz Céu Coitado de mim, tô matando ninguém Não foi o que matei não Foi outro cara, olha que sacanagem Então espera aí também Nossa senhora Tô ruim demais, amigo Guia que você vai ver E nenhuma outra televisão Mano, é cheio de negocinho Toma Agora tô igual o Rambo agora, galera Tendei o Rambo Nossa, mano Eu ia levar, eu ia levar todo mundo Caralho E morreu Não tava nem vindo, tava esse rapaz aí Errou Eeeh Fela da sua Cheio de negocinho Eeeh Eu tô Rambo Nossa senhora Essa arma aqui demora pra virar, cara Tá Uma aqui de boa Morre, cara Você não morreu não é? Nossa senhora Puta, ela pode ser o Rambo Vai ser Snap, cara Eu não sei jogar com a Snap, cara Mano, olha lá É um cara ali escondido Mas que eu tô de Snap Eu não sei jogar com a Snap, mano Vou com a faca Caralho, eu não sei Que bosta Eu não sei jogar com a Snap, galera Ai, cara Caralho 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 Não tá atrás de mim aqui, ó Não sei jogar com a Snap, galera Certamente que sim Ai, Jesus Que bosta Já era, tio Caralho Tem que matar muitos caras com eles Eita, pô Eita, pô Eita, pô Alguém quer trocar de arma comigo, ou não? Não sei jogar com a Snap, pã Me dá outra arma, vocês veem o que eu faço Nada, 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 nada Nossa, quase, mano Vem com a faca comigo, seu bosta Caralho 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 Não consigo, cara Todo jogo Jogo de tiro Eu sou ruim demais Com a Snap, velho Meu sangue tá osso Ó, alguém dá o tirinho lá Pão Só alguém só peidar perto de mim já morria Nossa 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 Nossa! Os caras já estão na granada já, mano. Os caras estão quase acabando, mano. É mesmo, ué? Porra, Diego! Nossa! Se o cara está com a espada do... Vamos fora! Star War, mano! Espada da Lua Especial! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Eita, pô! Caralho, era meu esse cara, velho! Quem matou? Tem um cara bem ali, ó. Tem um cara bem ali, ó. Caralho! Caralho! Eita, toca a doze! Toca a doze! Tô com a doze! Toma! A doze! Acabou! Acabou, galera! Mas beleza, velho! Foi bem bacana! Espero que vocês gostaram! Vocês gostaram! Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais! E muito obrigado por seu like, galera! E fique ligado para o próximo vídeo, nego! E eu fui! Tchau, tchau, tchau!